Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como aumentar o limite de Max Executes Time no seu servidor na hospedagem da Host9. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. E pra aumentar esse limite é realmente bem simples, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar acessando o tutorial aí na descrição. Após fazer isso, nós já dentro do gerenciador de arquivos vamos escolher o domínio que a gente deseja estar alterando esse limite. No meu caso, quero que seja no domínio principal, então vamos acessar a pasta de publica underline HTML. Então basta dar dois cliques em cima. E já dentro da publica HTML ele vai mostrar todos os arquivos do seu site. Aqui no meu caso tem um site em WordPress, porém isso não interfere na alteração que nós vamos fazer. Porém a gente precisa acessar o arquivo chamado .htaccess. Aqui no meu caso ele não mostra o arquivo .htaccess porque ele é um arquivo oculto. Então o que a gente vai ter que fazer é que ele apareça. Pra ele aparecer é realmente bem simples, basta você vir aqui na direita, superior no botão escrito configurações. Vamos clicar em cima e vamos mostrar a configuração e clicar no botão mostrar arquivos ocultos. Então basta clicar e em seguida clicar no botão save. Prontinho, agora ele apareceu o arquivo .htaccess. O que a gente vai fazer é simplesmente clicar nele, clicar no botão direito e clicar no botão edit. Em seguida nós vamos clicar aqui em edit novamente. E já dentro do arquivo .htaccess é aqui que nós vamos estar inserindo o código pra aumentar esse valor de Max Execute Time. E o código ele já tá aí na descrição, então basta você ir na descrição e pegar o código. E eu já deixei ele separado no bloco de notas. Então você vai usar esse código aqui. E no direito ele tem o valor do limite que a gente quer colocar. Aqui eu vou aumentar o limite do Max Execute Time pra 300. Então na descrição tá como 300, porém se você precisar de um limite maior, desejar maior, você pode alterar pro valor que quiser. Pode colocar 400, 500, por exemplo, colocar 600. E o valor vai mudar pro que você colocar aqui. Então eu vou botar como 300. Vou selecionar, dar um CTRL C. Vim no meu htx e dar um CTRL V pra colar. Onde esse comando vai ficar no seu htx não importa. Pode ser no começo do htx, no meio, no fim. Eu vou colocar no começo apenas por praticidade, porém você pode colocar em qualquer lugar que o efeito é o mesmo. Seguida a base, vem aqui na direita, no superior, no botão salvar alterações. Clicar em cima. Prontinho, agora já foi salvo. E aqui pra mostrar pra você que esse limite de fato aumentou, eu vou vir no phpinfo da minha hospedagem. Procurar aqui por Max Execute Time. Ele tá com o valor de 90, então é 90 segundos. Eu vou agora recarregar a página. E prontinho, após eu carregar a página, ele aumentou o valor de Max Execute Time de 90 pra 300. Que foi o valor que eu acabei de citar. E o meu Max Execute Time já tá em 300. E o valor do seu lado vai estar o que você colocou. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.